Vamos agora às notas desse jogo. Vila Nova e Imperatriz, 3x0 para o Vila Nova. Começando pela defesa, Carlos Eduardo Pereira, o maestro time. Olá André, o goleiro Fabrício praticamente não fez nenhuma defesa no jogo todo, não por culpa dele, devido à fragilidade do ataque da equipe do Imperatriz, então o Fabrício coloca nota 5,5. John Lennon, para mim a melhor partida do John Lennon nesse Campeonato Brasileiro da Série C, principalmente no primeiro tempo, onde ele apoiou bastante, deu bastante auxiliado ali junto com o Lucas Silva, foi bem, nota 7. Rafael Donato, 6,5, foi regular como tem sido nos outros jogos também, a zaga do Vila está bem firme, também teve pouco trabalho hoje com os atacantes da equipe do Imperatriz. O Adalberto também, 6,5, da mesma forma o Donato, fez o papel dele bem feito. O Mário Henrique ficou devendo um pouquinho hoje, principalmente o primeiro tempo desceu pouco, no segundo tempo apareceu um pouquinho, mas ficou devendo. O Mário Henrique ficou a nota 6, essa é a defesa do Vila, André. Vamos à nota da defesa do Vila Nova, para você, Kleber Ferreira. É claro que as notas têm a ver com o grau de dificuldade que os jogadores enfrentaram, e às vezes ela não vai corresponder à capacidade do jogador, né? Por exemplo, o Fabrício hoje foi o mero espectador, vai ficar com a nota 5. John Lennon, a melhor partida dele, desde que ele voltou para o Vila Nova, participou ativamente na construção das jogadas, soube voltar pelo meio, participou, ajudou no ataque também, e marcou bem, enfim, a melhor partida dele, nota 7. Rafael Donato e Adalberto tiveram um certo trabalho, no momento em que o Edu Amparo substituiu o Jocinei, e o Anderson Cavalo, o Cezinha, no intervalo do jogo, os dois quiseram dar um trabalho, uma pressão para a zaga do Vila Nova. Mas não foi aquela coisa efetiva, de jeito nenhum, muito mais na pressão física do Cavalo mesmo, e mesmo assim, eles souberam suportar bem, mas não teve um grau de dificuldade excessivo. Seis para cada um dos dois zagueiros do Vila Nova. E o Mário Henrique, no primeiro tempo, muito prejudicado pela atuação do garoto Tales, que hoje não teve bem. Ele teve uma participação boa no jogo, e foi a participação na jogada ensaiada do primeiro gol. Depois sumiu, depois não deu conta de jogar, o fato é que ele não deu conta de jogar, e acabou prejudicando muito o ar esquerdo do Vila. Claro que o Mário Henrique não tem culpa disso, mas a atuação dele ficou aquém. Nota seis. Aí está a nota para a zaga Vila Nova, para a defesa Vila Nova. E agora, o meio campo. Quais as notas para os jogadores do Vila Nova, Tim? O Dudu, nota seis e meio, assim como o Adalberto e o Rafael Donato, teve pouco trabalho ali devido à fragilidade da equipe do Imperatriz. Entrou o Pedro Bambu, mas o Pedro Bambu vai ficar sem nota, André. Ele já entrou os 43 no segundo tempo, praticamente não pegou na bola. O Pablo, mais uma vez, fez uma grande partida, assim como o Kaique, para mim foi o melhor em campo ali. Nota sete e meio para o Pablo, fez um golaço, um golaço, o primeiro gol da carreira, e foi um golaço. O Biancucci fica com a nota sete, fez um bom primeiro tempo, até estranhei a substituição dele, porque ele poderia ter ficado em campo junto do Alan Mineiro. E o Alan Mineiro entrou no seu lugar, o Alan Mineiro voltando aos poucos, começou melhor hoje, já teve uma participação melhor, mas ainda longe de ser aquele Alan Mineiro, que a gente sabe que tem condições de ajudar muito o Vila Nova. O Alan fica com a nota seis, André. E para você, Cléber Ferreira, meio campo, as notas para os jogadores do Vila Nova. É, o Dudu teve um trabalho apenas quando o Edu Amparo entrou no jogo, jogador que ele inclusive conhecia, né, pela passagem no Vila, ele soube neutralizar e o Edu Amparo acabou não tendo, assim, muita facilidade de andar, não. Mas ele não teve um grau de dificuldade grande também, não. Nota seis para ele. Pedro Bambu vai ficar sem nota, entrou no jogo, mas eu nem vi se ele pegou na bola, de tão pouco tempo que ele ficou em campo. E o Pablo é um jogador diferenciado, jogador que se posiciona muito bem, sabe sair para o jogo, aparece nos vazios para receber a bola, jogador bem diferente, ainda fez um golaço, então vai ficar com a nota oito. Biancucci, bom, primeiro tempo, muito bem no primeiro tempo, não deveria ter saído do jogo. Ali o técnico do Vila Nova complicou, bastaria ele tirar o Ruta, colocar o Alan Mineiro, fazer um quadrado com os dois volantes, o Dudu e o Pablo, o Biancucci e o Alan Mineiro, e encostar, os dois atacantes do Vila, o Lucas Silva e o Enan. Ele preferiu tirar o Lucas Silva do intervalo para colocar o Rafael Lucas, o Rodrigo Alves, que acaba não somando nada. Então, em função do erro do treinador, na minha avaliação, é que ele saiu do jogo, eu quero que a nota sete, o Biancucci. Então o Alan Mineiro, o Alan Mineiro, ele não está entrando para ser avaliado ainda, ele está entrando para ser condicionado, para ser preparado, para poder jogar pelo Vila, e aí ser avaliado. Eu vou dar uma nota de estímulo para o Alan Mineiro, cinco, porque ele teve uma participação muito efetiva no último gol do jogo, foi uma jogada dele. Então, nota cinco para o Alan Mineiro. Teve gol de atacante hoje, será que eles vão receber nota boa? Tim? Vamos lá, André. O Lucas Silva, para mim, o Lucas Silva não merecia ter saído no intervalo do jogo. Para mim, ele estava bem no primeiro tempo, deu trabalho ali, o lado direito do Vila no primeiro tempo foi o lado que funcionou. O Lucas Silva ficou com a nota seis e meio. Entrou em seu lugar, mais uma vez, o Rodrigo Alves. Ele até começou o segundo tempo, fez uma boa finalização, mas depois sumiu, realmente, e voltou a ser aquele Rodrigo Alves de outras partidas, não sendo efetivo, aparecendo muito pouco, fica com a nota cinco. O Enan, no primeiro tempo, para mim, foi o melhor jogador do Vila, fez o gol, participou, deu assistência para aquele gol incrível que o Tales errou, e depois foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo. O Enan fica com a nota sete. Entrou o Rafael Lucas. O Rafael Lucas, para mim, ele praticamente não pegou na bola. Ele participou ali ajudando naquela falsa marcação que faz ali, mas participou muito pouco. O Rafael Lucas fica com a nota quatro. O Tales. O Tales não foi bem hoje, André. Ele participou pouco, errou um gol inacreditável no primeiro tempo. Ele domina a bola dentro da pequena área, era só escolher o canto, escolheu errado, acertou em cima do goleiro do Imperatriz. Participou do primeiro gol, mas praticamente foi só isso que o Tales fez. Então, o Tales fica com a nota cinco e meio. Entrou o garoto Kaique, aos 19 minutos do segundo tempo no seu lugar. E aí, sim, o Kaique participou bem de novo, fez o seu gol, ajudou, teve uma boa finalização, quase faz um golaço, batendo, tirando do goleiro. O Kaique entrou e foi escolhido por mim e pelo Kleber, o melhor em campo, para mim, com méritos. É um garoto que o Vila tem nas mãos hoje, que é uma joia. O Vila trabalhar bem é um garoto para o Vila realmente ganhar dinheiro com ele. O Kaique fica com a nota oito, André. E para você, Kleber Ferreira, os atacantes do Vila, que nota merecem? O Lucas Silva participou muito bem do jogo do primeiro tempo. Ele abre espaço para o Enan participar, ele abre espaço para a chegada do John Lennon. Hoje, o John Lennon teve uma boa participação no jogo, sobretudo por causa desta condição que o Lucas Silva criou, jogando lá na frente. é um jogador muito tático também e hoje foi uma das grandes partidas dele com a camisa do Vila Nova. Eu não entendi por que ele saiu também. O Kaique é com a nota sete. O Rodrigo Alves entrou, aí sim, chutou uma bola no gol, não fez mais nada. Uma nota quatro para ele, eu não consigo mesmo, não é que eu esteja pegando o pé do jogador, porque eu não ganho para isso, mas eu não consigo ver o motivo por que esse rapaz ainda entra em todos os jogos do Vila Nova, se ele não rende para o time. Inclusive, penso que atrapalha porque alguém poderia estar rendendo no lugar dele. Quatro para o Rodrigo Alves. O Enam, melhor jogador do primeiro tempo, marcou um gol, construiu um outro gol que o Tales não conseguiu fazer, que não pode perder um gol daquele, um jogador profissional não pode perder um gol daquele. Ele construiu essa jogada, o Enam fica com a nota oito. O Rafael Lucas entrou no seu lugar e não somou absolutamente nada. Nada, nada, nada. O Conco pegou na bola e quando pegava, simplesmente desfazia dela rapidamente para não se comprometer. Nota três para o Rafael Lucas. O Tales foi a pior partida que eu viro fazer com a camisa do Vila. Talvez esteja até com algum problema o garoto, a gente não sabe, mas foi a pior partida. Inseguro, jogador desatento, a bola chegava nele. Ele não conseguia sequenciar a jogada, perdeu aquele gol que não pode perder um jogador profissional e vai ficar com a nota três. Foi substituído pelo Kaique. O Kaique entrou e deu outra dinâmica no jogo. Inclusive, o Mário Henrique cresceu muito quando o Kaique entrou porque ele passou a ter com quem jogar e jogar com mais confiança. Esse Kaique, é tudo que o Tim disse, eu assino embaixo. E volto a insistir com o técnico Vila Novense. Alô, alô, professor Bolívar. O Kaique não tem que marcar, não tem que marcar esses golaços que ele marcou hoje. que o senhor trabalha para o Vila. Por favor, não trabalhe contra o Vila Nova, não. Essa é uma peça do Vila Nova, é um patrimônio do Vila Nova que precisa ser bem cuidado, inclusive em relação às palavras. E quando o senhor for falar alguma coisa, pense que tem alguém que entende de futebol que está ouvindo. Não arruma desculpas para a rapada que está construindo no garoto a noção de marcação, não. Esse garoto aí, ele marca, é gol, e marca, e tem provado para o senhor que marca. Vai ficar com a nota nove e o garoto cair. Vila Nova 3 a 0 no Imperatriz. De 0 a 10 tinha a nota para Bolívar. André, eu gostei do Bolívar, desculpa, André, eu gostei do Bolívar porque o gol, o primeiro gol do Vila, foi praticamente uma participação muito grande dele porque foi uma jogada ensaiada e muito bem ensaiada porque funcionou muito bem, foi um golaço realmente da equipe do Vila Nova. Ele escalou, ele manteve a base. Eu acho que o Bolívar erra em momentos das substituições. Ele insiste com alguns jogadores que não têm entrado bem, às vezes, não é porque ele trouxe o jogador, principalmente o Rodrigo Alves, foi ele que indicou que ele é obrigado a colocar o Rodrigo em todas as partidas, o Rodrigo não vem entrando bem e mesmo assim ele vem insistindo. Então assim, ele erra para mim em algumas lances de substituições. Então o Bolívar hoje fica com a nota sete, André. De 0 a 10 para Bolívar, Cléber Ferreira. Olha, o trabalho dele no dia a dia eu não conheço, a gente não está podendo assistir. Ele esquematiza o time para entrar em campo, o time começa o jogo bem, às vezes ele é excessivo, fora de casa, excessivamente retranqueiro. É um técnico que tem essa concepção que não pode mais gol e o Vila não tem um time com esse perfil. O Vila tem um time com perfil de fazer gols e ele atrapalha às vezes nesse sentido querendo fazer com que o time jogue defensivamente. Eu acho que ele erra muito. No jogo de hoje ele não errou nesse sentido não. Agora a leitura de jogo dele é horrorosa. Horrorosa. Outra coisa, absurdo demais. Errou em indicar o jogador para o Vila. O jogador não é o que ele disse que seria. E ele fica insistindo em colocar o jogador em campo, e eu estou falando do Rodrigo Alves, atrapalhando o seu trabalho e o time que paga o seu salário. Na verdade o elenco do Vila está muito acima da capacidade do treinador dele. O elenco do Vila é muito bom para a Série C e o treinador é um treinador inexperiente que ainda é inseguro e tem medo de pôr o time para jogar. Então nós vimos isso hoje novamente. A substituição, quando ele tira no intervalo o Lucas Silva para colocar o Rodrigo Alves e ele coloca o Alain Mineiro dez minutos depois no lugar do Marcos Biancucci, ele demonstra muita insegurança, muita falta de confiança porque ele estava enfrentando o adversário que dava a ele toda a condição de soltar o time e fazer o time jogar aquele futebol esparramado, aquele futebol para cima, aquele futebol objetivo, aquele futebol que o Vila pode e gosta de jogar, que levanta o torcedor e que nos agrada. e ele não faz isso. É um técnico muito inexperiente para o Vila Nova. Vai chegar com o Vila na Série B muito em função do excelente alíaco montado pelo time Vila Noventa. Eu vou dar a nota seis para o Bolívar porque o time dele ganhou de três a zero. Eu estou sendo muito benevolente com a nota para o treinador que poderia ter feito muito mais para o Vila nesse jogo. E o árbitro do jogo, o Vinícius Furlan e seus assistentes hoje. Que nota merecem, Tim? André, muito bem o trio. Não tenho nada que reclamar. Não lembro aqui pelo menos de nenhum erro da arbitragem. Ficar com a nota nove e o trio. Os três foram muito bem. E para você, Cléber Ferreira? Nossa, muito habilidoso. A hora que começou um princípio de confusão ali com o lateral direito Léo Rodrigues e ele foi lá e soube conduzir a situação. Não é aquele árbitro que fica pôr na mão do jogador toda hora. Quase não fala com os jogadores. Ele apenas sinaliza. Usa o apito no tempo muito correto. É um árbitro muito atencioso com os seus dois auxiliares. E aí, eu gosto muito de árbitros que eu vejo que ele cumpre o posicionamento dele direitinho. A chamada linha média. Sai da lateral direita de um time e vai para a lateral direita do outro cortando em diagonal o campo. E aí, ele está sempre de lado com a bola. Ele está sempre com o lance sob a sua visão. Ele não erra. Aquela bola que originou o primeiro gol do Vila, por exemplo, ele estava com o lance todo a sua visão. Ele não erra porque ele vê. Quando se vê, é essa falta aí que eu estou falando sobre ela. Quando se tem a visão, a regra do jogo ele entende. Ele cumpre direitinho a linha média dele, sempre acompanhando a trajetória da bola e muito bem preparado fisicamente. eu gostei muito de ver o senhor Vinícius Furlan trabalhar hoje. Os dois auxiliares também, muito interessantes. Eles acompanharam muito bem cada trajetória da bola ali do campo de ataque. Eles trabalham pelas laterais esquerdas de cada time porque o outro lado é o lado do árbitro. Então, eles auxiliaram, fizeram o trabalho deles também muito bem feito. O posicionamento de um árbitro, tanto do auxiliar quanto do árbitro principal, é 90% da sua capacidade de fazer uma boa arbitragem. O resto é honestidade, é coragem para não apitar de acordo com a camisa e é a capacidade física, o bom preparo físico. Então, os três foram muito bem e eu destaco esse árbitro. Esse Vinícius Furlan é um árbitro muito interessante porque o posicionamento dele, você vê aí, não tem jeito de ele não ver o lance. O posicionamento dele é muito bom e a forma dele comportar em relação aos jogadores também. E foi muito habilidoso tocou o jogo sobre o seu domínio até o fim, não aplicou cartões excessivos. Eu não entendi por que do cartão para o garoto Kaique. Eu não vi, né? A gente acompanha aquilo que a câmera bota. Como eu disse, como comentaram o jogo pela televisão, a gente tem essa dificuldade. Então, eu não sei por que. Por ter posto a camisa na cabeça, eu acredito que não tenha sido. Olha o corte, ó, a bola por baixo da perna, vem Zagueirão. Outra bola por baixo da perna e o gol. E o técnico é aquele marque. Então, eu vou dar uma nota 10 para o teu Jardim. É isso aí. Zero a 10 para o Imperatriz. Ah, vai cair. Vai cair, né? Vai cair. Com esse futebol dele, vai cair. Eu anoto 2 para o Imperatriz, muito limitado. Zero a 10 para o Imperatriz, Cláudio Ferreira. Não, não é time profissional, não. Time que não tem nem short para jogar, não é time profissional, não. É difícil ter essa nota aí, vou dar uma nota 1 porque eu estou em campo. É isso aí, essas foram as notas para Vila Nova, 3 a 0 no Imperatriz.